É um mundo na bola, onde futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. Hoje teremos aqui o Tática Futebol Clube, então deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Marque o sininho de notificação, porque você sabe, né? Aqui você vai encontrar de tudo sobre futebol. E hoje, no Tática Futebol Clube, eu adoro fazer esse quadro. Eu adoro assistir os jogos, eu adoro fazer a notação esquema tático. Hoje nós vamos falar no técnico português, que está sendo ventilado muito fortemente na imprensa portuguesa como substituto de Jorge Jesus no comando do Flamengo. A gente vai descobrir como se organizam os times de Carlos Carvalhal, o português, que pode substituir Jorge Jesus no comando do Flamengo. Então, se liga aí na vinheta. É, galera, se há um nome ventilado fortemente na imprensa portuguesa para substituir Jorge Jesus no Flamengo, é Carlos Carvalhal. Nunca houve, de fato, nenhuma grande movimentação na imprensa portuguesa com relação aos nomes que foram ventilados aqui no Brasil, ou aí no Brasil. Marco Silva e Leonardo Jardim. Não parece à imprensa portuguesa que esses nomes são viáveis, mas, por outro lado, Carlos Carvalhal parece ser o nome que está sendo mais fortemente comentado para substituir Jorge Jesus no Flamengo. Mas quem é Carlos Carvalhal? Bom, é o seguinte. Carlos Carvalhal tem 54 anos, treina o Rio Ave, que terminou em sexto colocado no Campeonato Português. Está terminando ainda o Campeonato Português em sexto colocado. E tem um currículo vasto aí em termos de treino. Treinou o Besiktas, o Sporting, e treinou times na Liga Inglesa. O Sheffield Wednesday e o Swansea. E no Swansea tem até algumas histórias curiosas que a gente vai falar aqui quando a gente falar da parte tática. Uma das coisas curiosas a respeito de Carlos Carvalhal, você que está disposto a fazer uma investigação com relação à parte tática, vai se descobrir como é que ele organiza o time. Porque cada time do Carlos Carvalhal tem uma ação diferente. E, às vezes, até o mesmo time, em jogos, ele muda muito o time, a estrutura tática do time. E aí, fazendo essa pesquisa aqui para mostrar para vocês como ele organiza o time, a gente acabou ouvindo algumas entrevistas dele e alguns comentários de como ele organiza o time. E ele fala que ele não tem um sistema de jogo específico. Ele monta o time de acordo com os jogadores que ele tem disponível. Uma das características de Carlos Carvalhal, aparentemente, é o profundo conhecimento da parte tática. Ele parece, por todas as declarações, pela maneira pela qual ele organiza os jogadores, que ele é um profundo conhecedor da parte tática. Isso não quer dizer, necessariamente, que um profundo conhecedor da parte tática seja capaz de entregar isso aos jogadores. Mas ele parece que sabe. Apesar de não ter treinado na carreira dele nenhum time muito grande, exceção ao Sporting. O Sporting é um dos três maiores clubes de Portugal. Mas talvez esse tenha sido o topo da carreira dele. Ele treinou o time do Besiktas, que é a terceira, quarta força do futebol turco. E é isso aí. Mas é um treinador com bastante estrada. Então vamos dar uma olhada no que interessa mesmo, que é a nossa mesa tática. Vamos ver como funciona aqui. Bom, se nos olharmos aqui para a mesa tática, você vai ver que uma das formações mais tradicionais dele, do Carlos Carvalhal, é esse 4-3-3 ou 4-4-2. Mas a característica mais comum que a gente encontra nos times de Carlos Carvalhal é a formação desse losango, né? Esse losango que pode funcionar aí para um 4-3-3 ou para um 4-4-2. Ele gosta muito de desenvolver as jogadas nesse triângulo. E como eu falei, ele muda muito a estrutura tática do time. Uma das características importantes, uma das mudanças mais comuns que a gente vê nos times de Carlos Carvalhal é a questão da movimentação, como o time se movimenta. O que é comum em todas as formações táticas que o Carlos Carvalhal usa é o posicionamento dos jogadores que jogam pelo lado do campo. Enquanto alguns treinadores preparam o seu time para vencer as linhas de marcação através de passes curtos, triangulações ou tabelas, o Carlos Carvalhal tem uma maneira diferente de abordar o problema. Ele abre o time. Na maior parte dos jogos que você assistir do Carlos Carvalhal, ou mesmo dos melhores momentos, você vai ver dois jogadores praticamente com os pés nas linhas laterais. E aí a gente vai explicar por que ele faz isso. Se a gente olhar a movimentação do time, como funciona? Você viu a movimentação do meia, né? O meia movimentando aqui, se aproximando. Desculpa, o volante se aproximando do meia. Esse volante fica nesse trabalho de se aproximar para fazer uma tabela curta com o meia daquele lado. Por quê? Porque o Carlos Carvalhal colocou dois jogadores super abertos, um de cada lado. Qual é a ideia dele? A ideia dessa abertura... Eu vou mostrar mais para frente aqui na mesa tática. Mas fique ligado aqui que eu vou tentar chegar lá e você vai perceber por você mesmo. Sei que eu precise te explicar. Vamos lá. Uma jogada característica que ele gosta muito de fazer é comum em qualquer time... É comum em qualquer time acontecer naturalmente. No caso do Carlos Carvalhal, é planejado para acontecer dessa maneira. Que é a bola de profundidade, né? O time todo, por ter aqueles jogadores bem abertos, o time todo, o volante e os dois meias, trabalham para uma bola empurrada rápida, largada rápida, para o jogador que joga aberto na meia. E aí, é claro, acontece a jogada natural. Aí sim o time se concentra. Aquela questão da concentração que a gente ouviu aqui no Mesa Tática com vários outros técnicos que gostam do time compactado, que se movem em bloco, o Carlos Carvalhal gosta também nessa movimentação de área até área desde que os jogadores estejam espalhados nessa linha. Então ele faz essa jogada, estica essa bola lá e faz com que os jogadores cheguem para fazer a movimentação. Outra coisa interessante, agora eu vou mostrar exatamente a questão dos jogadores abertos, né? O que o Carlos Carvalhal faz? Quando ele abre esses dois jogadores, sempre tem, não importa que a bola seja na lateral direita, vai ter um jogador aberto lá na lateral esquerda. Qual é a ideia do Carlos Carvalhal? Das duas, uma. Ou o time defensivo que está defendendo vai deixar aquele jogador do lado esquerdo sozinho ou ele vai botar alguém lá naquele lado. E aí ele abre a linha defensiva. E qual é a ideia dele? Ele coloca os dois jogadores abertos, deixa a bola com o volante e empurra os dois meias para próximo dessa linha. Então ele força a quebra das linhas. Ele não faz o passe, ele não faz a triangulação. Ele força pelo número de jogadores. É por isso que ele faz isso, né? Lembra que eu comentei com vocês dos cinco jogadores, dos jogadores abertos, é o que ele faz. E aí esse time volta para recompor. E aí tem uma característica importante. É muito comum nos times de Carlos Carvalhal ele voltar e ele formar. Ao invés de formar duas linhas de quatro, ele forma uma linha de cinco, ele enterra o volante entre os zagueiros, coloca ele lá atrás, sendo o último homem quase como o antigo líbero. Lembra do líbero? Líbero, né? A palavra bonita, né? O líbero, né? O Baresi era o líbero da seleção italiana. Pois é, ele faz isso com muita frequência. Ele coloca um jogador, o volante, para jogar na mesma linha dos zagueiros, às vezes até um pouco mais recuado, joga aí num cinco, três, dois. E outras variações nesse sentido é também, a gente vê, e aí eu não vi nenhum jogo do Rio Ave com essa formação, mas no Swansea ele jogava dessa maneira. No Swansea, contra os times mais fortes, ele jogava com três zagueiros. Enfiava lá três zagueiros, sem lateral, colocava cinco jogadores, às vezes até seis jogadores, numa linha em frente aos três zagueiros, normalmente cinco, e aí ele colocava dois jogadores mais velozes à frente. Era assim que ele formava o time do Swansea contra jogos mais difíceis, né? Contra o Liverpool, por exemplo, foi assim, a vitória histórica do Swansea contra o Liverpool. Inclusive, falando um pouco mais dessa formação, nesses jogos que ele jogava com três zagueiros, aí na saída de bola, na progressão ofensiva, ele mantinha os três zagueiros, e um dos homens dessa linha de cinco, no meio, né? Uma linha de três, uma linha de cinco, uma outra vinha à frente com dois, um dos homens dessa linha de três se movimentava e no ataque virava um terceiro atacante. Então ele acabava jogando num três, quatro, três. Uma formação bem pouco ortodoxa, digamos assim. Algumas pessoas realmente não gostam da estrutura aí do Carlos Cavalhau. Pelo que eu estudei, o Carlos Cavalhau me parece ser um técnico muito versátil e, como eu disse, parece um profundo conhecedor da parte tática. Não dá pra gente saber ainda a capacidade que ele tem de transmitir isso pros jogadores. Há alguns fatos. Ele é um treinador de times médios em tabelas de campeonatos muito diversos, campeonatos turcos, campeonatos portugueses, campeonatos inglês. E é um técnico que consegue alguns bons trabalhos. O Rio Arve, por exemplo, terminando o campeonato português numa boa posição. Tá em sexto, tá ali perto do Braga. Times mais tradicionais. A questão, agora vamos à opinião, né? Opinião sobre o Carlos Cavalhau. O Carlos Cavalhau pode ser um nome que traga a versatilidade necessária nesse momento pra dar continuidade no trabalho de Jorge Jesus. O que o Flamengo não precisa agora é de um técnico que faça uma revolução. Ele precisa de um técnico que mantenha o que o time já tem e faça pequenos ajustes, pequenas melhorias e faça o polimento de alguns problemas. A ideia não é trazer um técnico capaz de fazer uma alteração, uma revolução, porque é preciso lembrarmos que não haverá treinos. Assim que começar o Campeonato Brasileiro, é jogo atrás de jogo. É jogo a cada três dias, a razão pela qual se permitem agora cinco substituições. Então, o técnico que assumir o comando do Flamengo precisa manter a estrutura que já está lá. E nessa situação, o Carlos Cavalhau pode ser um bom nome. Não é um nome brilhante, não é uma prateleira de cima, mas é uma prateleira do meio, sólida. Ele é daquela geração, como disse nosso amigo Alex Brito aqui, ele é um técnico da geração do meio. Tem a geração mais antiga, do Jesualdo, até do Jorge Jesus. Tem a geração dele e tem a geração dos mais novos que estão chegando. O Leonardo Jardim, o Marco Silva, o Nuno Espírito Santo, essa galera mais jovem. Então, ele é um treinador do meio, do meio. E parece ser o nome mais forte segundo a imprensa portuguesa. E aí, o que você acha? Você acha que o querido Carlos Cavalhau tem estofo e conhecimento tático para assumir o Flamengo? Deixe seu comentário aí, mas não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, compartilhe o link, nos ajude a crescer. Esse foi o Tática Futebol Clube de Carlos Carvalhau aqui no Mundo na Bola. Um grande abraço. Meu nome é Fabrício Kik e a gente se vê aqui no Mundo na Bola. Aí, galera, deixe seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!